Olha gente, vindo buscar os nossos gatinhos que estão na Pets, que não foram adotados ainda, mas que ainda podem ser adotados. Olha eles, tem menino, tem menina, são os nossos tigrinhos tão carinhosos, tão queridos, não é? Então, quem vai adotar um gatinho, hein? Quem vai ajudar a compartilhar esse vídeo, pra que essas crianças tenham lindos destinos, né? É isso que eles precisam, de pessoas maravilhosas que adotem eles. E a gente conta com vocês, compartilhando sempre as nossas postagens, porque é só com o compartilhamento que a gente consegue, gente. Só com o compartilhamento de cada um de vocês, que a gente consegue alcançar novas famílias e conseguir boas adoções pra essas crianças. Então, vamos lá, partiu, compartilhar? É, compartilha! Olha só, quatro tigrinhas, olha isso! São lindos! Tchau, pessoal! Quando viajar, seja no Japão, jamais vou calabão.